O que é um círculo de cura xamânica? Bem-vindos a Mindala Televisão. O meu nome é Vera Cristina. Hoje a nossa convidada vai nos falar sobre o que é um círculo de cura xamânica. Catarina Ferreira, terapeuta holística. Então, Catarina, vais nos contar, a nós e a todos os que nos estão a acompanhar, o que é um círculo de cura xamânica? É assim, antes de mais, o círculo é uma técnica dentro do xamanismo. O xamanismo é uma filosofia que tem diversas técnicas e é muito abrangente. Portanto, os círculos é uma técnica que eu faço em conjunto, normalmente, com a outra colega, do xamanismo, que é uma técnica de cura, onde existe, estamos em círculo, não é? E existe a repercussão do tambor. Através da repercussão do tambor, nós vamos para um estado alterado de consciência, onde vamos buscar informação. Os círculos que, normalmente, estamos focadas neste momento, é no feminino. Ou seja, utilizamos esta técnica, que é simples, e não, ao mesmo tempo, para explorar o lado feminino, para explorar o feminino, todas as questões femininas, que é uma forma de nós mergulharmos dentro de nós, não é? Ir-nos buscar a informação sobre o nosso próprio desenvolvimento no feminino. Falávamos, então, de estados alterados de consciência, o que é que isto significa? Ou seja, este estado alterado de consciência que falo é algo que tu podes atingir numa simples meditação, ou seja, tu estás num estado meditativo, não é? Em que estás entregue, e tu podes ir o quão longe tu te permitires ir. No xamanismo, aquilo que te leva a esse estado de uma forma mais fácil é pela repercussão do tambor. O próprio som do tambor, com o tempo, vai-te levar a esse estado alterado de consciência, ou seja, fazer-te sair do aqui e do agora, do 3D, da terceira dimensão, para alcançares outros níveis de consciência e conseguires mergulhar nessa informação mais acima desta consciência daqui, do planeta, não é? Então, poderíamos dizer que há vários estágios ou estados de consciência. Sim. Dentro do xamanismo, nós temos aquilo que nós chamamos o mundo do meio, o mundo de baixo e o mundo de cima. O mundo do meio é este estado em que nós vivemos, não é? Ou seja, é muito parecido tudo aquilo que nós podemos ver visualmente em meditação. É um mundo daqui, do meio, que existem locais exatamente iguais aos que existem aqui, que nós conseguimos ver e conhecemos. O mundo de baixo é onde nós nos levamos a conhecer aquilo que nós chamamos os nossos animais de poder. Os nossos animais de poder são os espíritos guia, não é? Que nos guiam, que assim como nós nascemos com um anjo da guarda, nós também nascemos com um animal de poder que está connosco desde sempre. E então, esse mundo de baixo é um outro estado alterado de consciência, não é? Que te leva a ir a esse mundo, não é? A resgatar esse animal. E vais tratar a tua parte mais prática da vida, é lá que tu vais buscar essas respostas. E depois temos o mundo de cima, que nós chamamos o mundo angélico e dos nossos mestres e dos nossos guias de luz, em que vamos buscar informação diretamente à fonte, não é? Ou seja, este estado alterado de consciência, nós vamos, no fundo, explorá-lo em três registros diferentes. E o registro, tu dizes que é o médio ou o terreno? Sim, o terreno, não é? Aqui o etérico. São as experiências que nós temos, quotidianas? É assim, pode surgir. Mas o que eu quero dizer é que tu, visualmente, quando entras nesse mundo, o que tu vês é este mundo. Ou seja, tudo o que é, imagina, tu estás nesse alterado de consciência, e consegues ir até a Guatemala, a um sítio específico que tu achas que não existe, mas vais explorar. E acabas por perceber que existe. Que existe, ok? O mundo de baixo é um mundo que tudo pode acontecer, de diversas formas, não é? É como num sonho, digamos assim. E num mundo de cima é igual. Só que o mundo de baixo é um mundo um pouco mais, não digo denso, mas mais... Ou seja, é a nossa parte mais escura, aquilo que nós vamos resgatar. É o que nós muitas vezes chamamos a sombra. Também, sim, muito. É as partes que supostamente nós temos para trabalhar. Que trabalhar mais, exatamente. E no fundo, lá em cima, tu vais buscar o conhecimento de uma outra forma, muito mais leve, e é dado por estes mestres, por estes guias, não é? E então há toda uma conexão. No xamanismo é um mundo dos espíritos. Tudo tem vida, tudo é válido. Esta cadeira tem um espírito, este espaço tem um espírito próprio. E então, no xamanismo, tu conectas e consegues conectar estas energias desta forma, dando tudo como válido. Tu falavas, então, que no mundo de baixo temos os animais de poder. Onde nós resgatamos. E como é que eles se manifestam? Como é que eles manifestam, então, a nossa sombra? O animal de poder é apenas um guia também, ok? Ou seja, normalmente, como eu disse, nós nascemos com um que já vem trabalhar connosco, não é? Que está connosco sempre, que nos está sempre a guiar e que tem aspectos que nos vão ajudar. E acompanha toda a nossa vida? Toda a nossa vida. E depois tu podes resgatar, podes conhecer, não é? Os animais, ao longo da tua vida, imagina que estás a passar um processo difícil na tua vida. Numa área, por exemplo, da profissão. Tu, quando entras no xamanismo e estás a trabalhar os círculos, vem ter contigo um espírito de um animal em que tem as características que tu precisas para naquele momento. Então, o que nós aconselhamos à pessoa, quando o animal vem, não é? Quando surge, é ela tentar perceber, tentar estudá-lo um bocadinho. O que é que ele faz no habitat natural dele? Como é que ele se manifesta com os outros? Como é que ele se dá com os outros? Como é que ele é consigo próprio? Será o que a própria pessoa vai precisar naquele momento, exatamente. Então, ele, no fundo, vai estar a guiá-la naquela fase da vida. Então, os círculos de cura, que nós nos referimos como título desta entrevista, é isso? Sim, certo. É encontrar essas respostas através dos animais? Dos animais ou dos mestres espirituais que temos. Estamos sempre a ser guiados por estes seres, não é? Mas sim, são eles que nos auxiliam. É muito interessante, porque apesar de estares em círculo com muitas pessoas, tu fazes a tua própria viagem. Ou seja, é o teu autoconhecimento. Tu vais ter em contacto com os teus guias, os teus espíritos, guias. E eles vão-te dar o conhecimento que tu individualmente precisas. Mesmo que tu estejas num círculo de cura em conjunto. Depois é toda uma partilha que também nos faz crescer, não é? Umas com as outras. E esse conjunto influencia as energias de uns e de outros? Não, não. Não, porque tu estás na tua viagem. Ou seja, o xamanismo tem esta beleza do mais simples, não é? De simplificar. O xamanismo simplifica muito todos os tabus e todas as coisinhas pequeninas que nós temos na nossa cabeça. E o maravilhoso é isso, é que tu estás, no fundo, é um amparar de cada uma, não é? Ou de cada um que estiver no círculo. Estamos a fazer todos uma técnica em conjunto, que é como se fazem nas tribos. Mas quando tu entras nesse estado alterado de consciência, tu estás a fazer a tua própria viagem. Tu recebes as tuas mensagens. Só há um apoio e toda uma técnica que te leva a isso. Sabes que os círculos no feminino são um tema que, para mim, são assim, diz muito, não é? Eu sou mulher. Como é óbvio, tenho um corpo feminino e, como tal, sempre me chamou muita atenção. E queres-nos falar um bocadinho desta visão, que eu acho que é bem especial no xamanismo sobre o feminino? É assim, no xamanismo sobre o feminino, isto é todo um mundo, não é? Sim. Porque a mulher, assim como o homem, claro, é todo um mundo. Mas nós temos uma história muito grande para trás, não é? Então, por isso é que a mulher tem toda esta... Mas temos algo de mágico no xamanismo ligado à mulher, não é? Completamente. Porque, apesar de o xamanismo ser uma técnica muito masculina, por si próprio, por si só, eu sinto, e por isso é que trabalho isso, é que o xamanismo tem muitas técnicas para ajudar a mulher, porque se nós formos a uma tribo, as mulheres têm uma energia de força, não é? Têm o seu próprio poder, têm um poder, que é isso que nós precisamos resgatar, não é? E juntar, estar em círculo, há uma partilha. Não há aquilo que hoje, no século XXI, existe muito, o julgamento, não é? Mesmo da mulher para mulher. E então, estes círculos são uma forma de nós percebermos que somos espelhos umas das outras, não é? Que não há esse distanciamento todo que nós fazemos umas das outras e que tentamos e que fazemos com que seja assim tão vingado e que podemos ser muito mais acolhedoras umas com as outras e não somos no dia a dia, não é? O xamanismo é isso, é fazer-te trazer para um círculo em que tu és igual a toda a gente, somos todas iguais, com experiências diferentes e temos a oportunidade de crescer em conjunto e de trazer essa força para o de cima. E mesmo que está a fazer o trabalho em si, acaba por, nesse mesmo círculo, ser mais uma, está ali a orientar o trabalho, mas muitas vezes não há esse sentimento de que eu é que estou a orientar. Não, 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 não. Precisamente por isso é que estamos em círculo, para as pessoas perceberem, e aliás, as técnicas que se fazem mesmo por indígenas é em círculo, somos todos iguais. E o círculo tem um significado também? Como assim? O círculo, o facto da disposição ser um círculo. Exatamente, não é? É um princípio sem fim, não é? Sem início e sem fim. Sem fim. Exatamente. E queres-nos falar um bocadinho sobre esse início e esse fim que não existe? É quase como o ciclo da vida, não é? Exatamente. Que nós vimos. Nada a querer. É em tudo, é em tudo. Em tudo na nossa vida é assim. São ciclos, mesmo na nossa vida, no dia a dia, ano após ano, anos, em diferentes anos, são ciclos só que nós passamos. E se todos nós entendêssemos isso, era mais fácil. Não se tornava tão pesado. Mesmo porque há muito aquela tendência na nossa sociedade, não é? Quem é que está em cima? Quem é que está em baixo? Quem é que é mais? Quem é que é menos? Nós sabemos que quem é que é mais hoje pode ser menos amanhã. E o mundo dá voltas, não é? E coloca tudo outra vez num sítio diferente para nos dar perspectivas completamente diferentes. E às vezes nós temos a tendência de cair no... Porquê é que nos aconteceu isto? Porquê é que nós estamos aqui? Porque a vida dá voltas. São ciclos. E nós temos que aprender com isso, não é? E amanhã dá outra volta e já está tudo diferente outra vez. Então, o círculo... Em ciclo é isso. É sem princípio, sem meio e sem fim, como nós costumamos dizer. É tudo um universo que nós temos... Se aceitarmos, é tudo muito mais fácil. É o quebrar das resistências... Exatamente. E dos bloqueios. E aí acontece, se calhar, a cura que falávamos nisso. Claro, claro. Exatamente. De terminar com os bloqueios dos condicionamentos, não é? Que nós colocámos sobre nós próprios. Mais do que a sociedade, somos nós que os colocámos. Senão a sociedade não tinha impacto sobre isso, não é? Então é mesmo isso. A cura passa por aí. É tu perceberes quais são os teus limites na realidade. E quando são os teus limites na realidade é aquilo que te incomoda. E quando te incomoda é ali o teu limite. E os limites que tu te impões, não é? Que tu não te deixas e não te permites ir. E então vives ali bloqueada ou castrada com isso, porque não te permites ver e nem te permites deixar ir. Porque há todo um condicionamento. Não só o teu, às vezes, não é? Também há dos outros. Mas como existe em ti, tu estás a bloquear esse fluxo, não é? Então a cura passa por aí. E é tu conseguires desbloquear o que há em ti para o teu poder vir ao de cima. O poder de quem tu és. E este poder não é o ser mais do que o outro. É simplesmente tu descobrires o teu verdadeiro eu e sê-lo sem medo. E o teu valor. E o teu valor, claro. Exatamente. Catarina, em meu nome, em nome de toda a equipa de Mindale, agradecemos esta importante informação. Agradecemos que nos tenha acompanhado desse lado. Estaremos com mais vídeos proximamente. Até já. Tchau. 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 Obrigado.